Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, já tem muito tempo que eu não posto vídeo no canal da CVM, né? Então, acho que vocês estão até estranhando o porquê desse vídeo em formato de vlog nesse momento. Bom, pra quem não sabe, eu gravava os vídeos do canal da CVM utilizando meu celular de uso pessoal, né? Todos os vídeos, todo o conteúdo que eu produzia pro canal era com meu telefone de uso pessoal. E um belo dia, numa dessas gravações, meu telefone simplesmente apagou. Na verdade, ele deu uma mensagem de que ele entraria em modo de emergência por conta da temperatura excessiva do aparelho. E ele de repente apagou e não voltou a funcionar, né? Eu até achei que ele tivesse perdido o telefone por conta disso. Mas depois de um tempo ele voltou a funcionar. Acho que uns dois dias depois ele voltou a funcionar na sua normalidade. E por conta desse episódio, por conta desse ocorrido, eu resolvi parar de gravar vídeos pro canal. Enquanto eu não tivesse condições de ter uma câmera profissional pra poder criar conteúdo, né? Andei pesquisando algumas câmeras no mercado. Algumas opções aí que coubessem dentro do meu orçamento, mas até o final do ano eu não tinha achado nenhuma interessante. Até que agora no final de janeiro me surgiu a oportunidade de comprar essa câmera que eu estou gravando agora. Que é uma GoPro Hero 7 Black. Uma câmera com custo-benefício interessante aí. Que eu resolvi adquirir aí pra gente no canal. Então, tô fazendo esse vídeo sem roteiro, né? Não escrevi nada pra poder conversar. Eu simplesmente tô gravando aqui no trânsito maravilhoso, entre aspas, de Salvador. Hoje é dia 18 de fevereiro, uma terça-feira. E eu quero dizer pra vocês que estamos retomando com o canal. E que no domingo agora, nós já teremos vídeo às 19 horas. O nosso primeiro vídeo do ano de 2020. Então, só pra poder continuar essa minha justificativa, eu parei, né? Como eu falei pra vocês, por conta do celular. E o meu trabalho, também o meu trabalho principal, digamos assim, ele me demandou um pouco mais de tempo, né? Eu precisei dedicar um pouco mais de tempo pro meu trabalho. A gente tinha algumas coisas lá pra poder acertar no final do ano. Alguns projetos novos lá também. E eu precisei dedicar um pouco mais de tempo. E pra quem não sabe, eu gravo e edito os vídeos da CVM, né? Então, eu não tinha tempo também pra poder editar os vídeos. Então, tô retomando aí agora, tá? Peço que vocês compartilhem esse vídeo aí com os familiares. Milhares de vocês, com os amigos, com os colegas. Lembrando que eu tô reativando não só o canal, mas também o Instagram, né? Da CVM Auto. Que o Instagram é a ferramenta que eu mais utilizo, visto que eu tenho o Instagram no meu celular. Então, o Instagram da CVM Auto aí já retomei. E se vocês quiserem conversar comigo, quiserem bater um papo, tirar alguma dúvida, alguma coisa, sugerirem algum tema pra poder gravar, eu estou à disposição também lá no Instagram. Pra quem não segue a gente ainda lá, eu vou deixar na descrição do vídeo aí o Instagram, que é o arroba.cvm.auto, pra que vocês possam seguir também, ok? Então é isso, um videozinho rápido, curto, só pra poder explicar essa minha ausência durante esse tempo todo aí, tá bom? Então, curtam aí o vídeo, compartilhem e até domingo, tá bom? Tchau pra vocês!